O que é isso? Ah, eu não sei o que é isso aqui Eu não vi nenhuma azul não Só que eu nem entro em casa uma vez Nada Galera, olha só A última vez que a gente esteve aqui A gente encontrou uma cascavel, um filhotinho Praticamente toda vez que a gente vê, encontra um réptil Essa aqui com certeza não deve ter peçonha Eu não conheço a espécie dessa cobra Essa cobrinha Mas já apareceu uma dessa em casa uma vez E ela não tem peçonha não Ela não tem o veneno Inofensiva É um filhote, vai crescer um pouquinho mais Pode chegar próximo aqui, a cabecinha dela não é triangular Embora existe algumas exceções Como as de jiboia Que tem a cabeça triangular e não tem peçonha Olha só que bonitinha Passando de moto de novo Mas essa a gente não correu risco Essa passou um pouquinho longe do pneu Bonitinha Bonitinha Pequenininha Menorzinha Deve ter aí uns 15 centímetros Vamos lá Vamos soltar ela para o habitat Vamos mostrar aqui Ela veio daqui e estava atravessando Aqui uma reservinha Uma reserva de mato De vegetação E aqui do lado Aqui do lado é a cana Olha Já entrou aqui Um camufla facinho Nesse meio da vegetação Isso encaixou aí? Então pode soltar ela Agora vai embora Agora vai embora Dá quase praticamente um palmo Um palmo de tamanho Não, um pouquinho menos né Essa cobrinha Tão simpática É conhecida popularmente Como cobra do capim Como já disse É uma cobra inofensiva Sem peçonha Ela é só um filhote Que pode chegar até 70 centímetros de comprimento E o interessante É que você pode encontrá-la Com alguns padrões De coloração diferenciadas Esta e outras espécies Com peçonha Ou sem peçonha Colabora de muitas formas Para o funcionamento Do nosso ecossistema Além de ser uma aliada Essencial no combate De doenças E controle de pragas Através de predação De outras espécies de animais Caso ocorra De você encontrar Uma serpente Na área urbana É importante Que você não mexa com ela Que chame os órgãos Competentes Sendo ele Corpo de bombeiro Polícia ambiental E eles vão tomar As medidas necessárias Para que faça A captura dela E a soltura De um lugar adequado